Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é uma vezinha bem rápida. Pra você que faz animações, você que faz um personagem novo. Aí, tipo, você não tem ideia. Agora você pode. Deixa eu cortar. Peraí, antes eu vou tirar alguns personagens. Tá vendo? Você pode pegar as três imagens. Meu Deus. De cabeça pra baixo, volta, volta. Você pode tirar a foto aqui. Só deixa eu tirar umas coisas aqui. Uma coisa aqui. Esse é o momento perfeito. Sabe qual é o momento perfeito pra você tirar uma foto? Pra mandar e fazer novas animações? É esse o momento. Três, dois, um. E... Pra você que não sabe tirar foto, você clica no botão de desligar e o botão de sair. E olha o que acontece. Pronto. Você tira a foto. Só o seu vizinho mesmo. Tchau. Deixa o like. Tchau. Obrigado.